Tem, só tem que arranjar o coiso Tem que arranjar o tu Merece tu, eu vou te convir Eu só quero um Eu só quero um Eu só quero Basta só isto É Direito deste lado Chega aqui, inclina um coiso para baixo Eu tenho, olha, esse Aquilo vai me abafar o barulho da moto Aquilo é esse Não, eu ando ali na rua Ando ali na rua De manhã às seis da manhã É Pelaquela rua forte Pusindo a dizer Pusindo a dizer Aquele gajo que já voltou ao trabalho Por que caralho Outra vez aquela moto Se não está a passar aqui de manhã às seis da manhã É Eu passar por ali fora Vai-me o meu barulho do caralho Foda-se E eu já paguei lá E tudo em casa E tem-nos lá É só que eu saio que ele não Faz A sequência e logo Tem que ir junto do bando do caralho Que é uma bufadeira É sincero Há mesmo Não foda-se Não foda-se Ele é uma bufadeira do caralho E uns cabos para aquela mara custa 100 euros Caralho Não, é sempre o dinheiro Mas eu tenho esses tubos E o tubo ainda por cima é de 9 Eu tenho lá É igual É igual ferro É igual ferro Eu só preciso tirar o som àquela merda É só preciso lá pôr um tubo Tubo Tudo Não é que seja direito Caralho Os outros Não, direito não Eu tenho aqueles curvados Eu deixo também Ele é assim e depois curva Para baixo Está bem? Não tem que ser mais do que isso Ó Zé Porquê é que vou curvas para cima? Para cima é que é bom Caralho Ou andar com ele a virar Ah só não vou virar Não, em vez de ser assim para baixo Fazes para cima Caralho Caralho Fazia uma cheminã É uma cheminã É uma cheminã É que não é deitar a fumar Fazer Estás a brincar Não é? Porque não é deitar a fumar O que é filho? É Deu o resto Deu o resto desses tubos Mas eu tenho que ser para baixo Porque se não me mandava parar Que esta meada Que ela disse que estava uma cheminã Que caralho Que isso tem que é bom Eu perco um boago De encoragem faz uma brilheira Eu quero uma brilheira Eu passo a pé da polícia Eu tenho que ver É Deixar lá quase a morra Que é para fazer tanto barulho Caralho Foda Eles foda E depois quando o farei Como é que és? Aí está o cara Aí Aí Olha amigo Não tenho documentos Oh amigo Está tudo em casa E eles levam uma moto embora E depois vão responder Mais nada Como é que acontece? E depois começas a vir a pé Eu tenho que ir a pagar as multas